Meus amores lindos da Gilzona, a Gilzona vai passar aqui pra vocês conhecerem esse meu amigo aqui, que é o Fabrício, que tá aqui, que é maravilhoso, pessoa maravilhosa, me trata super bem, eu super amei ele, pessoa no grau, maravilhosa, e eu indico essa pessoa maravilhosa pra vocês, penso numa pessoa boa, minha gente, é a recepção que ele fez aqui com a Gilzona, é maravilhosa, e eu amo ele, o Fabrício, Fabrício Soares, viu, esse é o homem, minha gente, tá aqui federal, tá aqui, a esposa dele, maravilhosa, a Karen, me tratou super bem, e ali é o nosso parceiro, né, Giovanni, aqui do Estação Lorde Beach, ae, jogou duro, e aqui é o nosso parceiro gordinho, maravilhoso, é quem ajudou a Gilzona aqui, e aqui é a gente boa de todos, então, minha gente, a Gilzona vai passar um pouquinho aqui, que ele vai explicar tudinho aqui, que esse é o Lorde, é a Praia do Lorde, é do nosso parceiro aqui, a Praia do Abaís, aqui em Estância, toda vez que... Então, meus amores, o Fabrício vai explicar um pouquinho o que é Lorde, que todo mundo pergunta, Gilzona, o que é isso, Lorde, Praia do Lorde, ele vai explicar, diga aí, Fabrício. Olha, Gilzona, tudo bem, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os seus seguidores, meu apelido Lorde já é de infância, é uma coisa já antiga, eu fiz há mais de 25 anos um evento chamado Lorde Fest, e esse apelido vem comigo desde infância, como eu já disse, e aí, a gente comprou uma casa já pronta aqui, na Praia do Abaís, e eu quis fazer uma coisa nova, uma inovação aqui na Praia do Abaís, que tava um pouco defasada no termo de turismo, e pra gente levantar turismo, nada melhor do que a gente trazer influenciadores, Sim, ah, eu amei, viu? Digitais influência, e quando a gente consegue trazer blogueiros e digitais do Porte, do Gordinho Estourado, de Luzia Lima, de Gilzona Terra, que é da turma do maior, e como eu disse, é Carlinhos Maia, Lucas e todo mundo, como a gente não vai conseguir, por enquanto, trazer essa ruma de gente grande, eu trouxe você, que já é grande demais, é mega GG, não é? E aí, já trouxe você, pra gente divulgar a Praia do Lorde, que é a praia mais linda que a gente tem. E essa maravilhosa, né, Lorde, ó, praia linda, menina, eu amei essa praia, você acredita? Eu vim outra vez, e super amei, tive agora o pente dele. Ela parece muito com a praia lá de vocês, em Alagoas, que é a Praia do Peba, só que aqui tem menos sargaço do que na Praia do Peba. No Coruripe tem muito sargaço e tal. Aqui a gente tem a Praia do Abaís, que é a Praia do Lorde, fica dentro da Praia do Abaís, tem a Praia do Saco, tem o Lago dos Tambaquis, que é muito conhecido, e Buleirinha, Porto do Mato, Porto da Angola e tudo mais. Mas, a Praia do Lorde, que é a inovação aqui da nossa Praia do Abaís, foi aqui onde a gente teve esse Réveillon gigantesco, com linha pintada, foi uma festa particular, mas que teve o apoio da Prefeitura, do Governo do Estado, não patrocinaram, mas deram aquele apoio moral e tal. E aqui na Praia do Lorde, todos os vendedores, todos os bares, os ambulantes, os restaurantes, as pousadas tiveram a lotação completa em 100%. Os bares venderam tudo, meu amigo Giovanni, que tá aqui, que é dono do Estação Lorde Beach, aqui atrás, que você pode levantar e ver. Que fica ali, ó, bem próximo, aqui vizinho mesmo, meus amores, ali, ó. Ele vendeu tudo, ontem ele tava atrás de queijinho pra vender. Queijinho, vendeu tudo. E foi a primeira vez que teve lotação completa, estourou de venda todos os bares. Obrigado pelo carinho, viu? Todos os influenciadores digitais que tiveram aqui, a gente teve aqui, Luzia Lima, Winnie Pocahontas, Gordinho Estourado, havia tanta gente. Ah, eu super amei, eu amei. O Wesley do Pastel, né, que também é da turma de Carlinho Maia, uma galera que teve aqui, eu convido você pra no Carnaval e no Réveillon próximo. Fecha aí. E minha mãe agora, no mês de abril, quer fazer o maior encontro, workshop de influenciadores digitais e blogueiros, agora na Semana Santa, aqui na Praia do Lorde, no Abaís, em Estância Sergipe. Então, vou fazer de tudo pra você estar aqui. Todos os blogueiros que tiveram, a gente vai aumentar o dobro de blogueiros aqui na Semana Santa. E a gente vai fazer um workshop pra ajudar os blogueiros pequenos, como o Carlinho Osmaia faz, como a sua turma faz. Vamos ajudar quem é pequeno a crescer, saber influenciar digitalmente, saber o que é ser blogueiro e fazer com que a vida de vocês seja representada na mente deles. Então, vamos fazer a Praia do Lorde crescer, o Praia do Abaís crescer, os restaurantes começarem a vender muito mais. E nossa praia, que era tão esquecida por todos os governos, não só no municipal como estadual, mas eles fazem o que podem pra que estore de uma vez por todas. Muito obrigado. Obrigada a você, Fabrício. Obrigada. 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 Obrigado.